Boa noite a todos. Eu sou professor da Políquia do Paio e estou aqui representando o Luiz, o coordenador da engenharia e falar um pouco também da promoção desse evento. Falar um pouco também da promoção desse evento. É sempre bom falar de engenharia, ainda mais no assunto tão atual como este, barragens. Todo mundo está com medo de morar debaixo de uma barragem. O pessoal de Congonhas ali estão fugindo. Então, a engenharia, falando de desastre, a gente tem que falar da parte técnica, de projetos, conceitos, não é de desastre. Mas a engenharia tem que ser promovida. O engenheiro tem que ser valorizado. Daqui a pouco vocês estão no mercado, daqui a pouco vocês estão atuando na área de construção, projetos, enfim, fiscalização. Então, há tempo, esse espaço que a Nilka está promovendo e que vocês têm essa oportunidade, aproveite. Não só este e os outros eventos que disponibilizavam a Nilka. E o engenheiro, como diz, tem que ser bem valorizado em todo aspecto da sociedade. Como é um desastre que foi o tecido, recente, muitas vidas se foram. Às vezes, um erro, pode ser um erro técnico, mas foi um erro de engenharia. E nós temos que valorizar o profissional, capacitá-lo, fazer com que ele, futuro profissional, faça para a sociedade um bem. Executa o bem para a sociedade. É para isso que nós formamos. Nós temos esse, assim, na veia, não falar assim, engenheiro, que nós temos aqueles instintos na veia de fazer, construir, de crescer, de prosperar. Então, para isso, aproveite essa palestra com os profissionais. O conceito é muito bom. Que vocês saiam daqui com o instinto de multiplicar o conhecimento, levar algumas novas da engenharia. Tá bom? Boa noite e boa palestra a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Bem, pessoal, primeiramente, agradecer à equipe do Museu de Minas e Metais, na pessoa da Marina e dos demais colaboradores. Eu espero que hoje nós tenhamos uma noite bem agradável. É um tema muito técnico, né, que vai ser discutido, porém, eu quero tentar falar numa linguagem fácil, né, e interativa. Então, ao longo da explanação, né, da nossa conversa, da nossa aula, vocês fiquem à vontade em me interromper, né, se quiser tirar alguma dúvida. Porque, às vezes, eu vou usar alguma termologia, alguma palavra que é novidade. Apesar de termos aqui vários alunos, né, ela dá mil, mas nós temos pessoas aí dos mais diversos segmentos. Eu acredito que vieram em busca aí de conhecimento, de um pouco mais de esclarecimento sobre esse tema, igual o professor Rodrigo comentou. Então, a proposta é uma aula aberta. O material que vai ser dialogado aqui, ele é muito robusto, principalmente no curso de engenharia civil. Nos cursos de engenharia ambiental, cursos de geologia, a disciplina mecânica dos solos, né, é uma disciplina comum nas engenharias. E essa disciplina, ela vem com o intuito de trazer toda a parte procedimental, né, para a execução de uma obra segura, né, com as devidas manutenções, operações. A gente vai ver que todo projeto precisa de ter um planejamento durante toda a sua vida útil, e não só para a construção. Então, a operação e a finalização do projeto tem que ser avaliada. E aí, ontem, rapidamente, antes de fechar esse material, eu falei, deixa eu colocar um slide bem chamativo, né, as notícias vêm uma em cima da outra, e a gente, infelizmente, nós tivemos essa notícia, foi, salvo engano, deve ter uma semana, mais ou menos, um avião Boeing, né, da Etiópia, se assedentou, e 189 pessoas morreram. Um impacto absurdo, tremendo, e aí vocês vão perguntar, pô, mas o que que isso tem a ver com barragem, né? Tem muita coisa a ver, engenharia pura, né? A Boeing é uma das empresas mais tradicionais na aviação mundial. Ela só tem a Bombardier e a Airbus, e a Embraer, que é concorrente, mas a Embraer já está virando parceira. E tem os melhores engenheiros do planeta, né? A gente está falando muito aí da engenharia, a Boeing tem os melhores engenheiros do planeta. E, nos últimos dois anos, nós tivemos dois acidentes, um em 2017, e esse agora da Etiópia. Somados aí, a gente tem mais de 300 pessoas, infelizmente, vitimadas. Algo bem próximo do que aconteceu agora com o Durmadim, na barragem da Vale, que foi exaustivamente falado na mídia. E pré-julgar as coisas é muito fácil, né? A gente fala que tem um engenheiro de obra pronta, todo mundo é médico, todo mundo é engenheiro, mas não pode ser, a gente tem que analisar as vias de fato, né? Não só pela sensação, pelo momento, né? Então, eu quis fazer essa analogia com esses acidentes da Boeing, porque isso teve uma repercussão a nível mundial. Entrando no aspecto, especificamente de barragens, nós temos um histórico aí, nada positivo, né? Nos últimos 15 anos, tivemos aí alguns acidentes, que vários deles vitimaram pessoas, o impacto ambiental praticamente imensurável, haja visto o caso de Mariano, né? Nós tivemos algo em torno de 800 quilômetros lineares, né? Até do oceano Atlântico, onde aquele rejeito foi contaminando e destruindo ali as matas ciliares e o próprio Rio Doce, todas as adjacências, né? Então, esses impactos ambientais, somados às vítimas, têm um custo basicamente incalculável, tanto é que a justiça, até hoje, ainda não chegou a uma conclusão definitiva. E aí, agora, nesse último mês, o que a gente mais viu na mídia antes do carnaval, porque passado o carnaval vieram outras notícias, mas o que a gente mais viu na mídia foi isso. A justiça, o governo, técnicos dando explicações a todo momento, mas sempre de forma punitiva e, às vezes, na maioria das vezes, não muito esclarecedoras. Então, o governo já determinou a eliminação de barragens, como a de Brumadinho, até 2021. As barragens que estão em funcionamento, em operação, até 2023. já existe aí uma proposta para descomissionamento dessas barragens. Agora, a gente tem que levar para o lado técnico que você colocar uma data de 2023 para descomissionar barragens amontantes, talvez seja ainda um tempo razoavelmente longo. A gente está falando aí de quatro para cinco anos para isso acontecer, se, de fato, acontecer. E, mais à frente, nós vamos ver que barragens amontantes, tecnicamente, não precisa de ser engenheiro, nem estudante de engenharia, é fácil a gente diagnosticar e chegar a uma conclusão que, de fato, ela nunca deveria ter nascido. Barragens amontantes não deveriam ter nascido. Então, como é uma linguagem bem fácil, nós vamos aí entender um pouco disso. Nós vimos aí na mídia, nos noticiários, que haviam mais de 45 barragens ameaçadas de desabamento, de, enfim, de ocorrer algum acidente. E a de Brumadinho não estava nessa lista. Então, a gente tem que avaliar também essas falhas, esses planos emergenciais, como foram construídos a nível nacional, esse plano de segurança, isso tudo deve ser avaliado. Eu gosto de chamar a atenção, depois que nós tivemos o evento de Brumadinho, a única e grande manifestação que eu vi por parte do CREA foi essa do presidente do CREA, do CONFEA, na verdade, onde ele escreve um pouco sobre o vazamento e a gente vê uma certa indignação dele também com a engenharia brasileira. A engenharia brasileira tem grandes feitos, grandes obras, que foram realizadas nas últimas décadas, como Brasília, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, obras offshore, construções de plataformas. Então, a engenharia, de modo geral, brasileira, ela tem muita competência. O profissional, as escolas de engenharia, os engenheiros são muito bem capacitados, treinados, sistemas normativos e regulamentados, regulamentórios, professor também, as normas regulamentadoras, elas são bem factíveis, bem incisivas. E é preciso que a engenharia nacional volte a ser pensada sobre os pilares do planejamento, do projeto, da execução e, principalmente, da manutenção. Não dá para a gente falar de engenharia só de projeto e execução. E não existe o pós-obra, a entrega. E outra coisa, a valorização, o reconhecimento por parte do poder público. Nós temos, na esfera federal, uma preocupação muito grande com, por exemplo, a parte do direito público, da defessoria pública, mas aonde que entra a engenharia pública, a arquitetura pública. E quando eu falo em engenharia pública, não é só para barragens. Nós temos áreas de risco todo final de ano, nós vemos a mesma coisa acontecer aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, a parte da falta de ordenação, de crescimento urbano. Então, a engenharia ficou um pouco de lado. E, na hora que acontecem os acidentes, a engenharia aparece. É engraçado. Então, essas questões têm que ser revistas, políticas, porém, eu vim para falar de técnica, e não de questões jurídicas, políticas, nada disso. Mas eu acho que isso é um tema a ser debatido. Qual que é a proposta, pessoal? Eu vou falar um pouco da finalidade das barragens. Afinal, barragens não é só barragens de rejeito. Nós não temos apenas barragens de rejeito no nosso Brasil. Nós temos barragens para outras finalidades, cada uma com uma característica distinta. Os projetos de barragens, como que é concebido, como que nasce uma barragem, em razão de que, qual que é a necessidade e o que a gente deve avaliar. Quais são os materiais, qual que é a tipologia do solo, qual que é a característica do relevo. Isso daí a gente vai dar uma breve passada desse material. A sua construção, operação, manutenção e talvez o mais importante, monitoramento. Esse ativo, essa obra, esse projeto, ele precisa ser monitorado. Assim como um viaduto. A gente não está vendo nos últimos anos em Brasília cair um pedaço de um viaduto. Aqui em Belo Horizonte, a ponte do Rio das Velhas caiu há pouco tempo. Aqui em Belo Horizonte, durante a obra, caiu um viaduto na Bia do Primeiro. Em São Paulo, agora, houve o recalque do viaduto. Está acontecendo alguma coisa errada. Mas não são as obras que são mal feitas, mal executadas. São viadutos de 40, 50 anos. A barragem de Brumadinho tinha 40 anos. Então, a gente tem que avaliar. Eu preciso de ter manutenção. Eu preciso de ter uma preocupação com monitoramento. Brevemente, nós vamos falar sobre planos de ações emergenciais. e os problemas corriqueiros dessas barragens. Então, pessoal, desde o final do século XIX, início do século XX, na Inglaterra, na Europa, quando nós começamos a ter o crescimento da indústria, a revolução industrial, o mundo começou a passar por uma transformação energética. O que era a energia no século XIX? Vapor. Energia, vapor. E aí, começou-se a explorar. Precisava de melhorar a rede de geração e distribuição de energia. Começou-se, então, a buscar outras fontes de geração de energia. Então, transformar a energia hidráulica, energia mecânica, em energia elétrica. E, para isso, a população precisava de criar metodologias para acumulação de água para fazer essa geração em turbinas. Então, nasceram aí as barragens hidrelétricas. Só que, dentro do assunto barragem, nós temos várias variáveis. não é só eu ter um paramento ou um barramento para represar alguma coisa. Ou seja, não é só eu ter um dique onde, na sua face posterior, eu vou represar água, eu vou represar rejeito de minério, eu vou represar chorume, no caso de um aterro sanitário, ou, numa indústria, eu vou represar um fluido contaminado para ser tratado num segundo momento. Nós temos outras variáveis. o processo de cálculo, o processo que começa lá na física de análise vetorial, das cargas que vão ser geradas naquele componente, isso começa na base, na concepção e é rebatido, depois, para um segundo momento, na sua execução. E essa execução é um dos pontos críticos quando a gente fala a respeito de operações de barragens. E é bom a gente tentar para quais são as divisões. Nós temos barragens de regularização e barragens de retenção. Então, é importante a gente distinguir isso bem brevemente. As barragens de regularização, elas vão aproveitar, fazer o aproveitamento energético, o abastecimento de água e navegação. Então, aqui em Minas Gerais, que é a caixa d'água do Brasil, nós temos grandes barragens, Três Marias, grandes barragens de retenção e regularização para, principalmente, abastecimento e também para a geração de energia. No caso do estado do Paraná, nós temos Itaipu. A parte de navegação também, com inclusas no Rio Grande do Sul, nós temos esse sistema de eclusas. É muito comum na Europa esse tipo de, a parte de navegação hidroviária na Europa, então, você criar barragens para fazer eclusas, ou seja, você sair de um nível X e ir para um nível 10 metros acima de X, você consegue isso através das eclusas. Processos também de irrigação. Então, a acumulação de água para a irrigação é muito importante. Só voltando um pouco, a parte de abastecimento, pessoal, século XXI, eu comecei falando do século XIX, Revolução Industrial, século XXI, nós temos várias cidades num raio aqui de 300, 400 quilômetros de Belo Horizonte que tem problema de água até hoje. E por quê? Porque simplesmente não tem uma barragem. Então, é uma obra cara, mas que precisa ser bem pensada nessa finalidade de distribuição de alimentação. E nós temos também a questão dos controles de enchentes. Aqui em Belo Horizonte nós podemos... A barragem da Bambulha, a barragem de Santa Lúcia, então, questões reguladoras das bacias hidrográficas, São Paulo, depois que criou os piscinões, que acabam sendo pequenas barragens de acumulação, resolveu, em parte, não todo, muito desses problemas de transbordamento, de enchentes na área urbana. E em Belo Horizonte nós temos também alguns pontos de barragens para controle desses eventos. E aí, sim, nós chegamos em barragens de retenção de sedimentos ou rejeitos. Minas Gerais tem... Nós temos que ser grata à natureza em função do volume de água que nós temos de nascentes, de distribuição para todo o Brasil. E nós temos também um solo rico. A área de mineração sempre foi o carro-chefe no estado de Minas Gerais. Isso é de conhecimento de todos. Agora, os modelos mundiais de exploração de minas não tem jeito. Eles geram rejeito. E isso tem que ser acumulado, tem que ser disposto em algum local e esses locais são barragens de disposição de rejeito. Se você for na Austrália, se você for no Canadá, você vai ter barragens de disposição de rejeito. agora, essas barragens, mais uma vez, será que estão usando nesses países barragens amontantes? Nós vamos chegar lá. Os materiais de construção do maciço são ali na fase de planejamento um dos primeiros pontos que o engenheiro ou a engenheira de campo, de projeto, de prospecção tem que avaliar. Então, alguma empresa, algum rendimento nacional ou internacional foi contratado para fazer uma avaliação de viabilidade de implantação de uma barragem. A primeira coisa que o engenheiro faz quando ele chega no local é fazer um levantamento. Inicialmente, um levantamento visual e, num segundo momento, com sondagens, com processos de prospecção, ou seja, coleta desse material, coleta desse solo para estar avaliando. Eu vou ter, por exemplo, solos homogêneos, solos heterogêneos, eu posso ter materiais de terceira categoria, rocha, rochas pedras a serem dinamitadas. Concreto. É muito comum, principalmente para barragens de concreto, principalmente para barragens de concreto serem utilizadas em hidrelétricas. Itaipu, por exemplo, que é uma das maiores barragens do mundo, ela é feita de concreto. E as barragens de rejeito, que nós vamos falar aí durante toda a nossa apresentação. Então, as barragens de terra, elas são comuns aí como dips, para alimentação, para represamento de água. Logicamente, eu vou construir esse tipo de barragem numa região onde a natureza é essa, eu tenho solo ali do lado, eu não tenho pedra. Então, isso tem que ser bem clarificado. Eventualmente, eu posso estar trabalhando numa região, numa área, onde eu tenho a disponibilidade de jazidas, de rocha, de pedra. Então, essa vai ser a minha matéria-prima, a matéria-prima local. E, eventualmente, eu tenho alguma situação onde o meu solo não é um bom solo, eu ficaria caro para eu tratar esse solo e construir barragem de solo, e não tem pedra. E a minha solução é construir um dique artificial, quer dizer, eu não estaria aproveitando o material natural que tem ali, nem o solo, nem a argila, nem a pedra. Eu vou construir uma barragem concreta, melhor dos mundos, que é uma barragem que acaba tendo um índice, um fator de segurança alto. E é de rejeito, pessoal, porque a própria exploração do minério gera um material, só que qual o material que é gerado na exploração mineral, pessoal? Solo heterogêneo. Quando uma mineradora vai explorar bauxita, itabirito, qualquer que seja o mineral, minério de ferro, esse material acaba tendo uma certa heterogeneidade. E, principalmente, o rejeito desse material tem uma heterogeneidade, ou seja, tem misturas de solos, de várias características granulométricas, o tamanho do solo diferente, e isso nós vamos ver mais adiante, vocês vão sair daqui entendendo isso, essa variação granulométrica, ela influi muito no comportamento estrutural da barragem. Primeiramente, é bom a gente entender como que é o elemento de construção de uma barragem. Então, a gente vê uma perspectiva aqui, onde nós temos o número um, é a filação. Então, nós temos a base da barragem. A barragem pode ser de pedra, ela pode ser de argila, ela pode ser de concreto, mas ela precisa descarregar todas as suas tensões, todo o seu peso, aonde? Do solo. Então, assim como eu vou construir uma casa, eu vou construir um prédio, eu preciso de ter uma base, uma estrutura estável que garanta a estabilidade desse meu barramento, a estabilidade desse meu dique. nós temos um processo de drenagem interna, não é visível a olho nu, mas dentro desse maciço, nós temos drenos, drenos verticais e drenos horizontais. Esses drenos, eles são construídos para auxiliar no alívio de empuxo, no alívio de tensões, porque todo esse meu rejeito ou toda essa minha água que está amontante, ou seja, está atrás da minha barragem, isso está gerando um esforço, isso está gerando uma tensão no meu dique, querendo arrebentar o meu dique. E se por ventura eu tiver a passagem de um fluido, água, ou um fluido contaminado para dentro do meu maciço, se eu não tiver um dreno para interceptá-lo, eu vou criar uma linha preferencial para o rompimento desse dique. A gente vê muito isso acontecer em fazendas, Mato Grosso, no interior, choveu muito, arrebentou um dique na fazenda de fulano, a gente vê passar nos noticiários, por quê? O fazendeiro vai lá, pega o entrador, constrói o dique, mas não faz controle nenhum de compactação, controle nenhum do solo, e essa falta de controle de compactação, essa falta de controle do solo leva ao rompimento, isso é fato, é uma questão de tempo. Então, esses fatores que influenciam na escolha da barragem, devem ser avaliados com um tempo hábil, eu não posso fazer um projeto desse a toque de caixa, eu preciso avaliar, tem a disponibilidade desse solo a rocha, perto de onde eu quero construir a minha barragem, qual que é a natureza das fundações, ou seja, eu vou apoiar essa minha barragem em cima de quê? É em cima de uma rocha? É em cima de um solo heterogêneo? É em cima de um solo homogêneo? Eu vou precisar de fazer algum reforço nesse solo? Quais são os fatores hidrológicos e hidráulicos dessa barragem? Qual que é o histórico de gluviometria nessa região? A hidrologia, o histórico hidrológico, saber quais são as chuvas máximas nos últimos 50, 100 anos, isso é importante também. Existe nessa região algum tipo de sismo, de abalo sísmico? É natural acontecer isso? por razões artificiais ou não, por exemplo, detonações de rocha, se você está num país da Oceania construindo uma barragem, a questão de abalo sísmo, ou seja, tensões horizontais, isso é muito crítico. No Brasil, temos abalo sísmo? Temos, mas de pequena intensidade. Condições climáticas, pessoal, nós estamos num país tropical, então, nós temos grandes variações de temperatura? Temos, você consegue no mesmo dia ter uma amplitude de 10, 12, 15 graus numa única região e aí se você tem uma barragem, por exemplo, de concreto, esses materiais, aço e concreto, tem um coeficiente de dilatação significativo. E os fatores econômicos, pessoal, tempo, prazo e principalmente disponibilidade de recursos, porque cada uma dessas barragens que eu comentei, terra, de solo heterogêneo, homogêneo, concreto, vai ter o seu custo, vai ter o seu devido custo. Bem, então, custo-benefício, essa é uma das avaliações que a empresa, o empreendedor, ele vai estar fazendo com bastante cautela, porque se eu tenho um custo muito elevado, às vezes eu vou inviabilizar a operação de uma mina, ou eu vou inviabilizar a construção de um reservatório de água. O que eu falei da climatologia, você vai na região norte do Brasil, é totalmente diferente a situação, totalmente diferente. Você tem chuvas no estado do Pará, por exemplo, você tem chuvas decorrentes no período inverso ao nosso. Então, o inverno, o período chuvoso lá começa justamente agora em maio. então, até para você fazer o planejamento da sua obra, você precisa de ter esse histórico, senão você não consegue iniciar a sua operação. Então, todas essas informações, elas devem ser avaliadas. E esses fatores influenciam, como por exemplo, eu vou ter presença de rochas a grandes profundidades, eu fiz um estudo e eu localizei ali rochas, um terreno com uma presença muito grande de material de terceira categoria, que são as rochas sãs, rochas com resistência mecânica superior à resistência do granito, ou seja, eu só consigo fazer a movimentação dessas rochas, dessas pedras, com a utilização de explosivos. Eu não consigo fazer essa movimentação de rochas com equipamentos mecânicos, eu preciso de ter um gatilho que é explosivo. então é muito indicada a construção de barragens de terra, exige menor declividade dos paramentos ajusante. Se a rocha sã é de boa qualidade ao longo do eixo, a pequena profundidade, então é indicado a barragem de enrocamento com núcleo de argila. A gente vai ver aqui mais à frente um desenho, logo na sequência de um desenho disso tudo que eu estou falando. E a existência de rochas sã e pequena compressibilidade ao longo de todo o eixo, ou pequenas profundidades, são propiciais para a construção de barragens de concreto. Então, não só isso, mas a topografia também vai influenciar nessa definição da construção da barragem. Porque quando eu construo uma barragem de concreto igual a dessa fotografia, eu tenho uma situação aqui que se chama ombreiras. Então, as laterais aqui são as ombreiras, onde todo o empuxo gerado no meu paramento, na minha barragem, vai ser transferido para essas laterais. Então, a avaliação dessas ombreiras elas se fazem necessárias. Falando um pouco da barragem de concreto, ou concreto de gravidade, que é um dos modelos de barragem, muito utilizado aqui no nosso caso Minas Gerais pela CEMIC, elas, a respeito da instabilidade, ela tem a questão do peso próprio e da largura da base. e ela deve estar adequada às resistências de fundações. Então, eventualmente, numa barragem dessa, eu posso ter a necessidade de criar, inclusive, uma fundação em estaca, igual quando a gente vê aí a construção de um edifício. Você não precisa descarregar o peso próprio do edifício de uma fundação, de uma estaca, a barragem também pode eventualmente ter essa necessidade, uma barragem de concreto. As barragens em arco, igual eu estava comentando, elas aproveitam muito essa questão da topografia do terreno e ela faz essa forma curva. As pressões, elas são todas transferidas para as ombreiras. Então, a gente tem que entender que eu tenho aqui a montante, eu tenho a montante com toda uma carga aplicando aqui nesse meu garramento, nessa parede de concreto, e na hora que essa carga chega nesse meu paredão de concreto, horizontalmente ela é transferida para as ombreiras. Então, é muito importante eu conhecer o solo não só na fundação, na parte inferior da barragem, mas nas laterais das barragens também. Eu preciso saber se eu ancorar essa ombreira nesse meu material, se vai haver resistência, se vai ter o mínimo de garantia para suportar os esforços. E a estabilidade vai depender muito da geologia e da possível descontinuidade da rocha, pessoal. Em São Paulo, deve ter mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, quando estavam construindo uma linha daquelas do metrô de São Paulo, não sei se vocês lembram, tinha um shaft, que é um túnel vertical onde construiu as estações, e na construção do túnel do metrô houve um desmoronamento. Morreram alguns funcionários, algumas casas vieram abaixo também, porque lá houve uma descontinuidade da rocha, a falha geológica. Por mais que as normas americanas, brasileiras, europeias, te oriente, oriente a engenharia a fazer números de amostragens e sondagens, o risco de você ter uma falha geológica existe. O solo é um material totalmente diferente de um concreto que é homogêneo. No solo, você tem grandes chances de ter variação num espaço curto de 100 metros, por exemplo. Itaipu é um grande exemplo de barragens de concreto. E o contraforte, que é também conhecido barragens com o contraforte, o contraforte são essas bão francesas aqui de concreto como se estivesse apoiando a minha barragem. É um elemento, é um dispositivo de engenharia onde eu estou dando um suporte e eu estou aliviando um pouco o carregamento na minha barragem. Então, as subpressões ficam reduzidas, eu aumento a compressão sobre a fundação e vai exigir um maior tratamento das fundações com tirantes, injeção de causas de concreto. E esses contrafortes, junto ao meu barramento, eles vão gerar também uma maior economia, mas necessita de controle geológico maior também, uma vez que eu estou transferindo. Aqui eu tenho toda a água, o rejeito, qualquer coisa que esteja sendo represada, na hora que essa carga encontrar o paredão e esse paredão por consequência encontrar esse contraforte, a tendência é que a minha tensão, que é indizível ao olho nu, mas essa minha tensão vai sendo descarregada aqui e chega no meu solo. E chegando lá no solo, nós temos o que é chamado de tensões desviadoras. Essas tensões desviadoras que podem provocar eventualmente uma ruptura da minha fundação, uma ruptura da minha barragem. As barragens de enrocamento igual a esse exemplo da fotografia de Campos Novos em São Paulo é aquela que nós falamos onde eu tenho uma oferta da natureza de materiais de terceira categoria, materiais rochosos. E aí eu consigo aproveitar esse material logicamente com fragmentos de rocha, quer dizer, eu tenho aqui uma primitiva, inicialmente eu tenho uma montanha aqui essa montanha foi prospectada, foi sondada e detectou-se ali nessa montanha uma presença, um volume razoável de material de rocha, de material de terceira categoria. Vai ser instalado ali nesse complexo industrial, nessa obra, vai ser instalado um pintador para reduzir a fração, para reduzir o tamanho dessas linhas rochas para eu manter a maior homogeneidade possível no meu material na construção desse meu dique, na construção desse meu maciço. Geralmente, elas são construídas sob fundações de rocha sã, então, quer dizer, eu removi pedras, eu removi rochas e apliquei num tal velho, apliquei num vale, num ponto baixo, mas, nesse ponto baixo, o ideal é que eu tenha rocha também, para eu ter essa minha homogeneidade. Isso facilita, inclusive, os cálculos, as modelagens e as simulações, o comportamento dessa minha barragem. Então, nós temos aí o exemplo de Furnas, Itaúmba, Machadinho, também chamado de aluviões compactos, material muito resistente. Bem, essas barragens de enroncamento, pessoal, elas podem ser com núcleo de argila, então, aquela pedra que a gente viu na fotografia, ela vai estar amotante e ajusante e o núcleo da barragem, ele vai ser de argila. Por que eu faço isso, pessoal? Vocês concordam comigo que se eu empilhar um punhado de pedra e colocar água de um lado, o que vai acontecer? A água vai passar entre os blocos de pedra, eu tenho um vasinho que passa com a palma de uma mão. Então, o que vai segurar mesmo, de fato, a água? A argila. Uma argila é quando a gente molha ela um pouquinho, a gente aumenta a umidade dela e comprime ela, nós estamos criando uma compactação ali, reduzindo esse espaço vazio e, consequentemente, reduzindo a capilaridade, ou seja, reduzindo essa passagem de água, quer seja no sentido horizontal ou quer seja no sentido vertical. Só que, além das pedras para gerarem o meu maciço e da argila para reduzir a minha permeabilidade hidráulica, nós temos também os filtros, igual eu falei no início, os filtros de areia, filtros drenantes, para se eventualmente, se eventualmente, o miolo, ou seja, o eixo dessa barragem, tiver alguma falha de compactação, esse meu dreno vai absorver essa umidade e esse meu dreno vai conduzir essa água para fora da barragem. e aí eu vou estar criando ali um alívio de tensões. Uma vez que esse dreno não venha a funcionar, aí nós temos problemas sérios. E nós temos também barragem de enrocamento com a face de concreto, então eu faço todo o meu maciço com rocha, porém, eu preservo ali a montante todo o sistema de concreto que vai ter uma finalidade até superior ao centro de argila. Esse meu concreto vai ter aditivos e permeabilizantes, então ele não vai permitir essa passagem da água, não vai permitir esse aumento de empuxo. Eventualmente, houve uma, eu falei inicialmente sobre a parte da temperatura, amplitude térmica, eventualmente, houve uma trinca, houve alguma fissura nesse concreto, nós vamos ter ali como se fosse um backup, como se fosse um disjuntor, nós vamos ter um dreno. Esse dreno ele vai dar tempo de quem tiver operando o monitoramento da barragem, vai dar tempo de criar uma ação, ó, vamos tirar todo mundo aqui de ajuzante, ó, vamos começar a descomissionar, esvaziar essa barragem. Então, esses dispositivos, esses drenos verticais e horizontais, eles servem não só para aliviar, mas como também para ajudar a identificar esse pipeline, essa curva hidráulica. as barras, aí saindo um pouco, pois não. Como que é feito a parte, porque vai empilhando a pedra sobre pedra ali e não tem nada que segura ela? Não, você tem todo um trabalho nessa construção, deixa eu voltar aqui, nessa construção de um maciço, é um trapézio, a gente está vendo que é um trapézio, o Dica é um trapézio. todo esse desmonte de rocha, que ele é reduzido à granulometria dele, vamos falar assim, através do processo de britagem, você faz um espalhamento por camadas e intercamadas você tem uma adição também de concreto, um concreto seco, basicamente, que é chamado de concreto rolado também, mais à frente a gente vai falar. E é isso que vai deixar esse maciço estável. saindo da barragem de pedra, de enrocamento e falando um pouco mais das barragens de terra, as barragens de terra vão exigir uma base maior, aquele trapézio que nós vimos aqui de rocha, quando eu mudo de material e eu vou para um solo mais fino, eu vou acabar tendo uma base maior. E quanto maior a minha base, aquela questão da física básica, o que é tensão? Tensão é força sobre área. Se a minha área é maior, a minha força que vai chegar no solo é menor. Então, eu tenho ali, eu tenho nessa, eu tenho com a construção de barragens de solo, uma distribuição mais homogênea dessas tensões. elas requerem taludes com inclinações mais suaves. O solo, eu preciso, no caso da barragem, eu preciso de preocupar muito com a inclinação do meu talude. Então, quando eu falei que isso é um trapézio, ao mesmo passo que nós estamos analisando uma figura geométrica, um trapézio, nós temos que avaliar também essa questão do talude amontante e do talude adjusante, essa estabilidade do talude. As barragens homogêneas de solo, elas também vão levar em conta essa questão da disponibilidade, ou seja, eu preciso de ter jazidas na minha região para que isso contribua para um custo menor, uma viabilidade maior da minha ordem. É necessário a drenagem interna, é uma prática de utilizar os filtros verticais também, porque, imagina que eu estou retendo rejeito de minério ou água, e eu tenho naturalmente, por mais compactado que seja esse material, a olho nu, a gente não consegue nem ver esses espaços vazios, mas você tem espaços vazios no solo, e essa água com uma velocidade lenta, ela vai permeando para dentro do corpo do meu aterro. Então, esse dreno vai barrar essa linha, essa condutividade hidráulica e vai dar o meu alívio lá na Jusante, e para isso eu vou ter um tapete drenante. Eu esqueci só de comentar, o topo da barragem é chamado de crista, e na crista, mais à frente nós vamos falar um pouco, na crista da barragem, em algum ponto da seção, nós vamos ter um alívio hidráulico, assim como numa caixa d'água você não tem o ladrão da caixa d'água, para não deixar ela transbordar, então no caso de uma barragem você tem os mercedouros também, para não deixar que essa barragem transborde, e outra coisa, se eu deixo ela chegar muito próximo da crista ali, eu aumento demais as tensões horizontais, ou seja, essas forças que vão tender a desestabilizar esse meu talude, tender a criar aí uma situação crítica. Essas barragens de terra, também chamadas de zonadas ou heterogêneas, elas, quando eu estou tratando de heterogeneidade, eu estou falando que eu tenho uma variabilidade só, eventualmente você pode chegar numa região, você vai construir uma barragem de geração de energia lá na Bahia, que você não conhecia, você não tinha histórico do solo local, fez algumas coletas, alguns pontos de coleta de material, e aí você identificou uma mistura, um mix, um blend de material. Num lugar eu tenho argila, no outro eu tenho um silt arenoso, no outro uma argila siltosa, no outro eu tenho turfa, um material de terceira categoria, enfim, um salseiro, uma mistura maluca. Você tem como trabalhar com essa mistura, mas o seu controle tecnológico, ele tem que aumentar muito. O ideal é que você utilize os materiais menos permeáveis na parte central do núcleo, aquela ideia que nós falamos da argila, que é menos permeável, tem mais finos, menos vazios, e os materiais granulares, mais resistentes, na parte externa. então, se eu tiver eventualmente lá uma cascaleira, cascalhos, eu vou priorizar esses cascalhos nas extremidades da minha barragem, da minha barragem heterogênea. Pessoal, isso aqui é interessante, essa questão agora, a gente nesse ponto agora, pessoal, a gente chega aí na questão principalmente de mineração, que foi o tema e é, está sendo, será, envolve os próximos meses, que é a questão do alteamento, o alteamento de barragem. quando a gente, quando a equipe de engenharia, quer seja ela da mineradora, quer seja ela subcontratada, quando essa equipe é chamada para fazer o estudo, e é definido, até então era definido o alteamento à montante, primeiro, só para reforçar, montante é o lado que nasce, é o lado que eu estou mais alto, onde eu estou recebendo ali as minhas cargas, juzante é o lado de barragem, nós vamos ter ali a fundação, quer dizer, aquele meu solo existente, então tem o solo característico da região, essa minha fundação, ela tem que ser tratada? Tem, eu preciso de preparar essa fundação aqui para nascer o meu dique, o meu barramento, e aí nós temos o primeiro dique, quer seja ele seis, oito, dez metros, pois não? Eu não entendi a fundação da parte do dique, mas é a da parte do dique é o outro? Ela tem que ser preparada. Ela é impermeabilizada? Não. Ela não é impermeabilizada, a montante, ela não é impermeabilizada, mas ela deve ser preparada, então, por exemplo, uma limpeza, uma retirada de matéria orgânica, árvores, vegetação, então, tem que ser preparada. Isso é um ponto, é outro ponto que tem que ser discutido ambientalmente, né? Esse risco de você ter uma contaminação eventualmente no lençol freático, ele existe, ele existe, né? No quesito ambiental, porque para você fazer a impermeabilização, vamos dizer, 100%, você teria que aplicar uma manta de PAD, polietileno de alta densidade, né? Que é como se fosse uma lona, mas uma lona específica para aquilo. Igual você faz, por exemplo, uma lagoa, uma pequena lagoa, você aplica uma manta de polietileno de alta densidade. Num aterro sanitário ou numa lagoa de chorume, você coloca uma manta de polietileno de alta densidade. E você, inclusive, abaixo da manta, você coloca uma camada de bentonita não reagida. O que é bentonita não reagida, pessoal? Bentonita é um mineral. Esse mineral, se ele entrar em contato com a água, ele expande. Ou seja, se ele expande, ele fecha algum eventual buraco. Existem legislações para aterros sanitários que eu conheço bem, que você só pode construir com utilização de PAD, só pode construir com utilização de bentonita. E abaixo do polietileno e da bentonita, você tem que preparar, igual eu falei, tirar a parte de vegetal e compactar. Compactar com um grau de compactação próximo a 100%. Você chegando próximo de 100%, eventualmente, o fluido querer fazer uma movimentação, uma capilaridade dentro dos vazios, a velocidade é muito baixa, é muito pequena desse fluido passando ali no sol. Então, naturalmente, você tem uma tendência, igual acontece com os subidoures, de ir retendo possíveis metais pesados, por exemplo, que tem ali contaminantes. Mas é um ponto ambiental que eu acho que um dia ainda vai chegar também. Bem, então, esse dreno de arrancada, pessoal, ele tem que ser construído necessariamente de argilo, bem compactado, num grau de compactação a nível 100%, com seu dreno vertical e horizontal. E aí começa a operação da mina. O pessoal está lá na mina fazendo a exploração, fazendo o decapiamento, selecionando o material que vai ser utilizado no processo de mineração e o que for rejeito, o que for refugio, o que não servir para o processo mineral, ele vai ser depositado à montante. Então, o rejeito, ele vai ser depositado à montante. Esse rejeito sendo depositado à montante, vai chegar a determinado momento, daqui a um, dois, três, quatro anos, ele vai chegar no seu limite. Chegando no limite, a nível de projeto, já existe o primeiro alteamento. Então, se constrói um outro DIC de argila também, porém, pessoal, aonde que está o grande detalhe? Olha em cima de que que o DIC está apoiado. Rejeito, não é isso? E o que que eu falei aqui, tipo, os 20 minutos? Fundação tem que estar apoiada no local, de preferência homogêneo, estável, que receba bem as tensões. E o rejeito é um material homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo, todo misturado. Você não consegue ter controle tecnológico disso, não. Não consegue ter controle tecnológico no rejeito. Até porque a produção, ela avança muito rápido. Outra coisa, esse rejeito é depositado aqui, você não consegue ter o mínimo de grau de compactação. e o que é pior, esse rejeito, ele está sempre, na maioria das vezes, saturado, ou seja, cheio de água. Então, você só tem problema aqui debaixo. Então, você só tem problema. Mas, tudo bem, aí você fez o primeiro DIC de arrancada, o DIC de partida, fez o primeiro alteamento, construiu outro dreno vertical e outro dreno horizontal, encheu até no limite, aí construiu outro, e isso vai sucessivamente. Você tem barragens de 15 metros de altura, de 100 metros de altura, de 120 metros de altura, vai depender da topografia, do volume de minério a ser explorado, de várias variáveis. E aí, você cria ali, o que é chamado de praia de rejeitos. Você tem uma parte relativamente seca, próxima ao DIC, ao último DIC de lançamento de rejeito, e cria-se uma lagoa de decantação. Então, é natural que nessa lagoa de decantação, aquele material fino vai sendo depositado. Agora, mais uma vez, abaixo dessa linha d'água, o meu solo, ele está altamente saturado. A minha tensão, ela é uma tensão efetiva, mas a tensão neutra. Então, eu tenho uma tensão total. Só para ficar claro, para não ficar tão técnico, eu tenho o somatório da carga do rejeito, mais o somatório da carga da água nesses meus DICs aqui de arrancada. E a gente vai ver daqui a pouco o alteamento ajusante, que é o extremo oposto e que é, teoricamente, entre as três opções que a gente vai ver aqui, o melhor. Agora, logicamente, tem seu custo, ele é mais caro. Você arranca ele, você dá a partida no alteamento ajusante da mesma forma. Você cria um DIC de partida, você cria um dreno vertical e um dreno horizontal. Chegou no topo com a sua praia de rejeito, está na hora de ampliar. Mas olha como que é ampliado. Nós temos um trapézio aqui homogêneo de argila. Chegou na sua cota máxima, se necessário for, a gente amplia. Ok? Não, está falhando aqui, mas está dando para levar. Está tranquilo. Obrigado. Então, esses alteamentos ajusantes, pessoal, percebam que o nosso trapézio, ele ficou homogêneo. Eu tenho um maciço monolítico. O que é um maciço monolítico? É uma peça única, né? Aqui não. Aqui é como se a gente tivesse três peças trabalhando quase que separadas. Eu tenho grandes riscos de acontecer aí algum problema que daqui a pouquinho a gente vai estar falando. alteramento por linha de centro. É uma terceira opção, uma terceira metodologia construtiva, onde eu não vou nem totalmente amontante, nem totalmente ajusante. Eu tento construir o meu dique apoiado no outro dique. Então, eu vou sobrepondo esses trapézios e parte desse meu alteamento vai ficar homogêneo e parte desse meu alteamento vai ficar apoiado com uma certa heterogeneidade, mantendo da mesma forma meus drenos verticais e meus drenos horizontais. Isso daí acaba sendo melhor do que a construção amontante, mas fica no meio do caminho em relação à construção ajusante. É mais efetivo do que o caso lá de Brumadinho? É mais efetivo, sem dúvida. Então, aqui a gente vê as três imagens desses alteamentos. Esse está com os dias contados, com os anos contados, porque nós vimos aí que as minerações que estão em atividade, pelo que a mídia falou, fonte, veja, louco, enfim, nem sei se isso, de fato, vai ser factível, mas é 2023. Então, nós estamos falando de quatro, cinco anos ainda correndo risco em operações com barragas amontantes. Então, tem que levantar um alerta para essa primeira sistemática construtiva, que já foi abandonada em vários países. Vários países já abandonaram essa metodologia construtiva. Eu acho isso daqui bacana, pessoal, principalmente esse gráfico, que é o ciclo de vida. Tudo na engenharia, um prédio, um viaduto, que eu falei, você tem que ter uma revitalização. nós temos aqui o viaduto da floresta, Santa Tereza, aquele viaduto, em 2001, ele teve um reforço de fibra de carbono nos seus pilares. Precisava. O número N, o número de tráfego ali em cima, no início do século XX, era meia dúzia de veículos por dia. Você pega ali hoje e é uma carga extrema. Então, o homem tem que ir cuidando do seu patrimônio. O prédio, o viaduto, não é para sempre. A barragem é muito menos. Mas aí, nós temos um ciclo de vida. Tudo na concepção, no processo embrionário, a parte financeira, estudo de viabilidade, qual vai ser o custo da minha barragem, tudo aquilo que nós falamos no início. Planeja-se. É viável financeiramente? É viável ambientalmente? Tem alguma utilidade pública ou não? Projeta. Projetou, qual que é a segunda etapa? Constrói. Faça-se a obra de acordo com as normas, de acordo com a lei, de acordo com o projeto. Fez a obra, vamos começar a trabalhar. Ou vamos explorar minério, ou vamos encher de água para gerar energia em turbinas, ou vamos estocar água para fazer o abastecimento. Opera. Operou? Monitora. Assim como você tem que monitorar um viaduto para ver se as juntas de neoprêmio estão funcionando, assim como você tem que monitorar um prédio para ver se lá no pilar, na garagem, não está aparecendo trinca, se lá na laje não está tendo um vazamento, para ter uma perenidade daquela obra, tem que monitorar. Existem as manutenções preventivas, ou seja, para que eu mantenha uma longa vida útil dessa minha obra, e tem as corretivas. Começaram a aparecer alguns problemas, eu preciso de entrar com uma outra engenharia corretiva, e, eventualmente, uma modificação. Só voltando no caso agora, há quatro anos atrás, Mariana, essa barragem de Mariana, ela teve uma modificação geométrica, durante a operação. Durante a operação, houve uma modificação geométrica, até onde eu estudei, li, pesquisei a respeito, essa alteração não foi feita pelo projetista inicial, que fez a concepção da barragem. Então, isso já começa a ter uma certa criticidade, que aí você tem que fazer umas builds, você tem que pegar todo o histórico do que aconteceu ali para fazer essa alteração. Mas, enfim, feito isso tudo, você volta para o seu ciclo, e, ao final da vida útil, que é o que está acontecendo em algumas barragens, às vezes, antecipando a vida útil, é o que tem sido dito muito na mídia hoje, o descomissionamento. Ou seja, vou parar de operar de operar essa minha barragem, e agora eu vou começar a fazer a minha regularização ambiental, eu preciso de dar todo o tratamento ambiental nessa obra, nessa barragem. Então, eu iniciei ela, eu planejei ela até ali perto do encerramento, eu fiz toda a execução operacional, e, lá no final da vida útil, eu faço o meu encerramento, o descomissionamento, ele demora um certo tempo para eu fazer esse descomissionamento, fazer todas as tratativas ambientais, e no descomissionamento eu tenho que ter um monitoramento também ao longo de anos, eu tenho que monitorar o que? Dispositivos de drenagem, se estão funcionando ou não, fazer controles topográficos, para o resto da vida, praticamente, exatamente, né, Silvio? E, olha que legal, essa linha vermelha, o controle, né, você tem que controlar do início ao fim, é o velho ditado da administração de empresas, quem não controla, não gerencia, se você fala que é gerente, cadê os números, cadê os indicadores? Ah, não, não tem não, então, você não é gerente, você não está controlando, então, você tem que controlar, né, você tem que ter os números em mãos, pois não. Há uma diferença de custo muito grande ao custo, tem que ter a frente, tem que ter a frente, é o caminho, tem, 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 pessoal, a pergunta é se há uma diferença de custo muito grande entre aqueles três tipos de barragem, né, de rejeito, a construção é montante, a juzante, a de linha de centro, a juzante é a mais barata, eu diria que a montante, a juzante, né, a juzante é a mais cara, ela pode chegar aí três vezes o custo de uma montante, mas isso vai depender muito da topografia, porque se a juzante, eu tiver uma topografia com uma declividade muito grande, eu vou precisar de mais solo ainda, vai ficar mais caro ainda essa minha barragem, então, essas três vezes o valor de uma montante pode ficar quatro, e vai depender muito da topografia. Oi? O basejamento, se você iniciar ela sempre na cíuzante, já vai criar esse espaço para o ponto de vista dele. Exatamente, você vai ter que fazer toda a preparação, então, assim, o desembolso financeiro da mineração já é antecipado em relação à montante, ele não é gradual, é o que o senhor fez com a locação, perfeito. E essa barragem, a montante, mesmo com a manutenção dela toda na rica, ela não é forte, é que a montante? Olha, você tendo 100% das garantias, ela não vai estourar a montante. A questão, porque, por exemplo, se uma barragem é a montante, começa a dar problema, é acusado nos piezômetros, algum entubimento de filtro, ou apareceu uma trinca, ou apareceu algum recalque, alguma movimentação topográfica, se apareceu e você deu a ação, deu tratativa imediata, você não vai ter acidente, você consegue fazer o plano de emergência funcionar na hora, ou seja, evacuar vidas, você começa a descomissionar, você começa a parar o carregamento, fala assim, não é a questão com a estrutura, o efeito hoje é o que ele chama de liquefação. Sim. Liquefação é morte. Liquefação, vai daqui a pouco, eu vou chegar nisso agora. Essa liquefação, o Silvio comentou, eu vou chegar, tem uns slides aqui que a gente vai falar especificamente disso. Se você diagnosticou através de sondagens, sondagens, piezometria, piezômetros, monitoramento, o que é o piezômetro? Você não consegue enxergar, você não tem um dispositivo eletrônico lá dentro da barragem, você tem que criar perturbações verticais na barragem e identificar a umidade e ou o nível da água em vários pontos. Através disso, você faz uma modelagem matemática e em cima dessa modelagem matemática e dos ensaios de laboratório, você vai perceber ali o fluxo hidráulico e também se aquele solo que tinha sido compactado no momento inicial, se ele perdeu sua característica, se ele entrou no estado de liquefação e criou um pipeline, uma linha fluida. É o índice vazio. Você tem bolsão e durante a construção com esse material e ter olhência não tem condição de determinar se a gente criou uma bolsão. A mídia só está esperando o gatilho. Ele está acontecendo. Inclusive, nem que o exógeno vai te avisar, nada vai te avisar. Inclusive, as técnicas, só para demonstrar de forma bem clara, nós temos técnicas de coleta de material das mais simplões, igual nós vimos na primeira fotografia, você fazer um trado manual, uma coleta manual para identificar possíveis pontos de saturação desse solo e tudo mais. E nós temos, por exemplo, o Standard Penetration Test, que já é uma operação mais mecanizada e que você consegue atingir profundidades maiores do que o trado manual. E também temos as sondagens rotativas, porque, eventualmente, você vai encontrar ali um bloco de rocha em algum determinado ponto, a sondagem rotativa tem uma broca diamantada aqui na ponta que ela vai conseguir transpor esse bloco de rocha. Então, igual você havia perguntado, em algum outro ponto, que não necessariamente naquele dique de arrancada, eu posso ter ali uma presença de um matacão, um fragmento de rocha e, eventualmente, eu preciso de transpor ele, essa minha pesquisa, essa minha investigação, vai ser com a sondagem rotativa. E essas coletas vão gerar boletins de sondagens, que é como se fosse ali um resultado, você faz um exame de sangue, você tem ali o hemotrânio, isso daqui vai te mostrar toda a característica investigativa do solo, é uma patologia, eu estou demonstrando ali, o seu nível d'água está a tantos metros de profundidade, os primeiros dois metros de profundidade, você tem uma presença do material com a característica argilosa, sequencialmente, você tem um solo silto-arena-argiloso, inclusive, para fazer a aferição da resistência, o NSPT, o número de golpes do Standard Penetration Test. Mas, todas essas três, todos esses três modelos que eu mostrei de sondagem, eles são destrutivos, ou seja, eu estou perfurando, eu estou destruindo o solo, na hora que eu jogo ele para cima para eu fazer ensaio, eu descaracterizei ele, vocês concordam comigo? Então, uma barragem que é uma obra mais melindrosa, envolve vidas, o meu risco, teoricamente, tem que ser zero, o ideal é que a gente, que seja feita uma coleta de uma amostra não destrutiva, ou seja, eu faço uma escavação e retiro um bloco de rocha com as características físicas, naturais dele, com a integridade dele, na hora que eu levo esse bloco aqui para o laboratório, eu consigo ter toda uma, é um ensaio o mais próximo possível da realidade, ok? Aqui, só demonstrando a sondagem atrás, deixa eu dar uma evoluída, aqui, essa coleta de trincheiros de amostra, aquele bloco de solo, para vocês terem uma ideia, ele deve ser parafinado, para no transporte lá da barragem até o meu laboratório, eu não perder as características de umidade do meu solo, eu conseguir fazer um ensaio mais próximo da realidade possível. E aí, pessoal, outro ponto de grande importância, outro ponto de grande importância é a questão do mapeamento geológico, uma planta com as seções longitudinais e transversais da geologia do meu terreno. nós precisamos de ter esse entendimento antes de executar a barragem, lá no planejamento. Então, temos que ter todo o mapeamento geológico que vai utilizar para os alunos de mecânica 1 e 2 que estão aqui, mecânica dos solos 1 e 2, eu comento muito, os limites de até berg, que são o limite de liquidez, que a gente fala da liquefação que o Silvio Arueira estava falando agora, o limite de plasticidade, quer dizer, o limite de plasticidade do meu solo está saindo daquele estado sólido, ele está começando a ficar plástico. Percebe? Quando você pega uma argila, molha ela, você consegue modelar ela. Agora, pega um tornão de argila seco e tenta quebrar ele com o dedo. É difícil, ele está muito duro. Agora, molha mais ainda essa argila, ela vai ficar uma lama, aquele caldo, a liquefação, vai ficar, ele perdeu totalmente as suas características de resistência. Então, nós vamos fazer toda uma caracterização física, levar isso para o laboratório, fazer os ensaios de casa grande, calcular a umidade natural daquele solo, a densidade dos grãos, a densidade natural dos grãos. E aí, esse material, lembra no início que eu falei da granulometria, a argila mais fina, a pedra, eu passo até uma mão. então, os materiais que vão ser utilizados na construção da barragem, eles devem ser todos transportados para um gráfico onde nós vamos ter a granulometria do material. E, tanto os limites de liquidez quanto os limites de plasticidade, que eu não vou aprofundar aqui, deixando lá para a sala de aula com vocês, tem toda uma formulação para você chegar no gráfico, para você chegar nos cálculos, isso daí a gente vai estar tratando em sala de aula. E a própria compactação, na hora que você vai lançar os equipamentos, só para explicar esse gráfico rapidinho, o meu solo, ele subdivide em dois ramos, o ramo seco e o ramo úmido. Quando você coleta uma argila no solo, ele tem uma umidade natural. Então, está ali 17%. À medida que eu faço uma força de compactação, pode ser com um rolo compactador, pode ser com um cobre de um soquete manual, eu estou aumentando a densidade do meu material, o peso específico do meu material. Então, eu vou chegar num momento, numa umidade que é chamada de umidade ótima, que eu vou atingir a minha densidade máxima, ou seja, é o quão máximo eu consigo fechar o vazio desse solo. É isso desejado para todo e qualquer tipo de dique, todo e qualquer tipo de barreira. Se eu aumento o meu teor de umidade, eu saio do ramo seco e vou para o ramo úmido. Eu entro numa curva de saturação, aí eu tenho uma tendência, pode entrar no processo de liquefação que vai separar os grãos de argila, vai separar os grãos de solo. Eu vou dar uma velocidade porque eu tenho muito material e tenho uma parte muito boa para entrar, eu vou sair um pouco da parte técnica, viu pessoal? Eu vou entrar na parte mais objetiva. Então, nós temos os ensaios triaxiais também, que são ensaios específicos, só para falar rapidinho, onde vão ser aplicadas cargas axiais, verticais e tensões confinantes no corpo de prova que foi extraído lá no meu solo e isso vai ser submetido a uma saturação. Essa cápsula vai ser enchida de água e eu vou provocar uma tensão desviadora. Então, eu simulo o rompimento de um solo, o rompimento de uma barragem em equipamentos. Nós temos. Na Newton, quem está fazendo mecânica 2, nós vamos fazer a aula prática disso aqui, o ensaio flexial. Então, quem está lá na barragem operando, você não tem que ter o equipamento na barragem, mas você tem que coletar o solo, mandar para uma empresa mais próxima para fazer esses ensaios de integridade no solo. Onde vão ser gerados ali os gráficos com as minhas tensões, as minhas deformações e meus ângulos de atrito. Mas isso, mais à frente a gente fala. E temos também o ensaio de adensamento unidimensional, que é da NBR 12.007, que trata dos ensaios de cargas especificamente taxiais, cargas verticais. Então, a gente está vendo que para construir uma barragem, o que vem antes, o que fez planejamento, ele é profundo, ele é técnico, ele funciona. Sendo bem feito, seguindo a risca, ele funciona. Então, nos projetos, pessoal, nós temos que observar muito os taludes, se o maciço não devem impor tensões excessivas às fundações, a questão da perpolação da água, a capacidade da vazão. Por quê? Essas redes de fluxo de água que eu estava demonstrando agora e pouco, elas que vão ter que ser controladas e monitoradas. Uma vez que eu planejei construir, aí eu tenho que começar a monitorar. eu vou monitorar o que? Esse possível fluxo d'água dentro do meu maciço. E para que servem aqueles drenos verticais horizontais? Para na hora que começar a criar esse fluxo d'água, eu vou ter esse meu barramento. é muito importante a gente preocupar, você havia falado, com a base. Então, nessa horizontalização que a gente tem aqui abaixo da barragem, eu posso ter uma base drenante, mas, de qualquer forma, eu vou ter um interceptador aqui da minha impressão, do meu fluido. E para isso, nós temos alguns modelos de fundações as paredes de afragmas, cortinas, injeção e imperialização. Agora, todos esses custos para reter esse possível fluxo, eles são caros. Mas, se fazerem, depois não. É algo que você tem uma visão muito sustenta, tanto que falou de rios, de energia, de solos. Você acha que, na hora de apresentar o projeto, você está muito diferenciado de alguma forma, porque, se você tem essa visão sustentica, é muito pouca probabilidade de rios. E se falta para o que honesto, para completar essa visão sustentica, de geólogo, geólogo... eu diria, naquele terceiro ou quarto slide, o presidente do CREI desabafando, aqueles quatro pilares, a visão é sistêmica. Tanto é, vamos voltar nos aviões. Avião não cai. O homem derrubou o avião. Avião não cai. Esse avião que caiu foi por uma falha de sistema operacional que o homem falhou. O homem que concedeu. Então, o avião é redundante, ele tem tudo, ele não é feito para... É igual um prédio, um muro de arrima. Você mora numa casa que tem um muro de arrima. Você tem um domínio em base ali. Então, o muro de arrima não é feito para cair. Assim como o diabo não é feito para cair, a barragem não é feita para estourar. Se tudo for feito da maneira correta, não vai dar problema. Mas, o que você falou da parte da negligência, pode acontecer. Uma negligência no projeto, uma negligência operacional na execução, principalmente, uma negligência na fiscalização. Quem está fiscalizando, faz vista grossa, desconhece, isso é fato. Deixa eu só dar uma acelerada aqui para chegar a um ponto que eu quero, pessoal. Eu falei muito em piazômetros com vocês. Então, só para que, às vezes, não fica claro como que é que funciona esse piazômetro. O piazônmetro vão ser esses furos que são executados verticalmente no corpo da barragem para eu identificar e monitorar o possível fluxo de água. Para eu ter essa instrumentação, para eu ter esses dados. E essa instrumentação, quando eu pego o corpo de uma barragem, eu tenho, além dos piazômetros, eu tenho marcos topográficos. Então, você faz monitoramento para ver se a sua barragem, se o seu aterro, está tendo uma movimentação milimétrica que seja. E todos esses dados, eles são... Você tinha falado da fundação de barragem de solos, ela também transmite nas ombreiras ou na fundação de tensão? Nos dois, não. Quando eu tenho uma barragem, por exemplo, onde ela descarrega a maior parte das tensões nas ombreiras, você tem que preocupar com a fundação também. Você não transfere 100% das cargas. Você divide essas tensões entre as duas ombreiras e a base. Então, esses piesômetros, olhando em sessão, olhando em corte, ele vai interceptar toda e qualquer linha de fluxo. É ele uma das ferramentas que vai proporcionar a uma fiscalização uma tomada de decisão. Olha, está dando problema. É crítico, é grave. As etapas construtivas, já que a gente falou agora um pouco da construção, nós temos algumas escavações obrigatórias, os tratamentos de fundações, igual eu comentei com ela sobre a limpeza do terreno que tem que ser feita, regularizações, os aterros, o tratamento de juntas de construção e a proteção de talude. Então, aquela hora que eu te falei da limpeza, você tem que remover todo o solo vegetal, árvores, festas, árvores, logicamente, tudo licenciado, bonitinho, fazer toda essa preparação da base, do terreno e aqui a gente vê rapidamente algumas fotografias daquele dreno que às vezes no desenho fica um pouco bidimensional e a gente observando aqui a escavação dos drenos, a aplicação de areia nesses drenos, brita, quer dizer, brita e areia são materiais granulares, materiais não plásticos, esses materiais são altamente drenantes. Se eu chegar com, imagina uma água passando aqui nessa argila, na hora que ela encontrar essa caixa de areia, essa água vai descer por gravidade e aí eu não vou ter esforço nenhum aqui na frente, então essa é a ideia. E olha, a marquinha lá dos rolos compactadores, tudo muito bem compactado, então uma operação de obra, sair da fase conceitual, sair do projeto, uma operação de obra, ela deve ser muito bem controlada, porque às vezes o problema da sua barragem não foi na operação e nem no controle, foi na execução da obra. Aquele dreno, deixa eu voltar que eu não posso deixar de falar disso, imagina um dreno desse daqui de 100 metros de altura ou 50 metros de altura, se ele tiver um metro de falha, um encarregado que trabalhou, um engenheiro que trabalhou à noite, o cara simplesmente pulou para a camada de dreno e não fez o corte, aquele ponto pode ser o meu ponto de vulnerabilidade da barragemina. E nós temos também as construções dos sistemas extravasores, as escadas de saída d'água, as escadas de concreto, para eu poder dar vazão numa eventual cheia, numa eventual máxima dessa minha barragem. Então, todo o conjunto da construção, até a proteção do meu talude com dispositivos de drenagem, vegetação, isso é fundamental para a estabilidade do meu maciço e um monitoramento constante, eu verificar esse controle do piazoométrico, verificar se eu não tenho sargentas obstruídas, isso daí também se faz necessário para a garantia dessa obra. Vamos pular esse plano de emergência e vou falar aqui para a gente entrar na reta final, pessoal, os problemas em barragens. Então, no histórico, se vocês fizerem qualquer busca na internet, vocês vão ver vários acidentes a nível global. Em Bagdá, tem um ou dois anos, uma barragemã lá teve para estourar e eles evacuaram uma cidade com mais de 100 mil optantes. Então, você começa a olhar a nível global e era uma barragem de acumulação de água, de distribuição. Você tem vários eventos acontecendo e o que causa rompimento, instabilidade de talude, falta de controle, de erosão, o cara está vendo começar um processo erosional e ele não toma ação. Ele está negligenciando, aquilo que ele já está falando, ele está negligenciando. Isso aí não tem jeito, aí a obra realmente ela vai ter problema. Um dos problemas é o abatimento na fundação, a ruptura do barramento na fundação. Eu tenho uma carga sendo aplicada aqui no meu dique, no meu barramento e na minha fundação eu tenho um escorregamento, eu levo a minha barragem por baixo. Esse é o abatimento de fundação. Aqui, Silvio, que eu queria mostrar essa sequência agora. Essa sequência é interessante. a ruptura de barramento por elevação do nível d'água. A gente pode observar o meu nível d'água vai elevando, eu posso ter ali um rompimento em função da elevação do nível d'água. Não foi tomada nenhuma ação. Nós temos o caso por exemplo da barragem de Rio Verde em 2001 em Nova Lima que estourou e deu um grande impacto ambiental. Aqui, outro ponto é o que a gente discutiu, eu e o Silvio Alueira. o que o Silvio falou naquela hora que a gente discutiu é a expulsão, não é, Silvio? Está certo? A liquefação. Esse, de fato, pessoal, quando chega nesse estágio, sai correndo aqui de baixo, porque é um dos processos mais críticos. Mas vocês observam, que tipo de barragem que é essa? A montante. Então, a liquefação na barragem da montante é realmente se preocupar em tirar vidas daqui, porque às vezes não vai dar tempo de você descomissionar a barragem, não vai dar tempo de você descomissionar, você vai levar meses para descomissionar, talvez até anos. Então, é melhor você criar um plano interdito, sai todo mundo, começa a operar aqui a montante e torcer para não ter problema. Talvez reconstruir aqui algum dique de amortecimento para eventualmente se ela estourar, mas são operações aí que, sinceramente, nós vamos conhecer agora com esses descomissionamentos que vão ser amplamente divulgados. O problema é o seguinte, os pias homens estão no terreno. Exatamente. Se essa liquefação começar a se dar na praia de rejeito que a gente tinha falado, você já está criando aquele bolsão, aquele empuxo vai aumentando. E aqui, o baile, conhecido como ruptura por pipe. Lembra que eu falei aqui há três slides atrás, o engenheiro trabalhou à noite lá, o encarregado, e por negligência, por qualquer coisa, ele deixou de fazer uma linha do dreno e subiu o ardeiro direto. Eu posso estar criando um ponto específico, preferencial, que a água encontrou passagem. Não tinha o dreno para o barramento para essa água passar, eu criei um pipe e isso vai à ruptura. essa barragem, pessoal, é lá nos Estados Unidos, na década de 70, até tomo, 1976. Ela, são fotografias, aqui vai ser uma sequência de fotografias, ela começou a apresentar problema, próximo da ombreira, se a gente olhar aqui, próximo da ombreira, ela começou a apresentar problema. Salve, pois não, foi uma fração de quatro horas entre as primeiras fotografias e o colapso da barragem. Então, assim, mais uma vez, tem o quê? 42 anos isso daí, essa brincadeira aí, 42 anos. Então, a ruptura para o carregamento rápido é outra também que pode acontecer, mas quando a gente fala em ruptura para o carregamento rápido, geralmente acontece durante até a operação dos altiamentos. Eu estou altiando e acontece, eu estou com máquina lá dentro, eu estou com operação lá dentro e na maioria desses casos pode ter vítimas fatais. Outro problema que pode acontecer são os vertedouros. Se eu tenho um vertedouro mal dimensionado, ou seja, ele não consegue dar vazão ao volume amontante, esse meu vertedouro ele pode estourar e o vertedouro estourando ele vai criar um caminho crítico para o rompimento dessa barragem. Trincas nas faces de concreto, lembra que eu estava falando dos tipos de barragem? Então, a de concreto é muito boa, muito resistente a verticais e horizontais, mas apareceram trincas, eu comprometo a minha barragem. Essa daqui, salvo engano, é em São Paulo, em Minas, ela não chegou nem a ser operada, né, Silvio, eu acho, chegou, né? Mas imagina assim, o impacto ambiental que teve para fazer essa obra e depois você praticamente perder a barragem. Olha, dá para corrigir, agora o custo da correção talvez seja outra barragem. Aí, quer dizer, olha para vocês, aqui essa barragem está descomissionada, vocês veem que tem um pouco de água aqui, quer dizer, descomissionaram ela, tiraram tudo que estava atrás dela, pelo menos não tem risco para a vida e para o meio ambiente. Mas aí, a pergunta é pertinente, tem técnica? Não, tem, dá para fazer um projeto de identificação, mas talvez o projeto vai ser eu simplesmente remover esse paramento e construir outro. Aí, eu estou fazendo uma barrageminha, uma barrageminha. Para finalizar, pessoal, então, eu tive que controlar o tempo, vocês me desculpem, controlar o tempo aí, faltando cinco minutos para o que eu tinha programado, muita coisa, então, eu vou falar. Não, mas eu vou falar e só algumas coisas aqui e vamos abrir alguns minutos para eventuais perguntas, dúvidas, a gente conversar também. Tá, pessoal? então, teve todo um referencial bibliográfico para a construção desse material, uma engenheira há três anos, da Vale, que nós trabalhamos aí juntos no projeto, ela disponibilizou muita coisa. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores e parceiros aqui do M&M Guerdal, né, todos os colaboradores daqui, na presença da Marina, né, que fez o convite, eu agradeço aí muito, eu acho que foi muito válido aí para os alunos, para a comunidade, para os convidados, né, ao coordenador Urias, que não pôde estar presente, o Rodrigo representou ele aqui no início, né, que é o coordenador da NIL, e aos alunos e a todos vocês que estão aqui participando.